Olá, amores! Pró-Maria de volta com vocês para mais um momento de conhecimento. Tudo organizado por aí? Todo mundo pronto para iniciarmos mais uma aula? Água aí de juntinho de vocês, caderno, lápis, borracha? Já chamou todo mundo para assistir a aula aqui da Pró-Maria? Já foram lá no YouTube? Já se inscreveram no canal da Seduc? Olha, ativaram o sininho das notificações? Pois é, não deixem de fazer nada disso. Olha, curtam, tá? Comentem, é para curtir, comentar e compartilhar. Chega lá, faz aula. Pró-Maria, gostei muito da sua aula, deixa os coraçõezinhos lá para a Pró-Maria. Deixem aí a escola de onde vocês estão estudando esse ano letivo. Porque quem sabe aí a Pró não faz os recortes. E estamos aqui agora em um momento sonoro, passando um som aqui na rua, mas a Pró-Maria vai continuar com a aula tranquilamente. Vamos iniciar nossa aula de número 38. A Pró vai abrir aqui o slide para vocês. Deixa o slide aparecer para a gente começar de fato. Bom, espaços da nossa cidade. Que espaços da nossa cidade que iremos falar aí hoje, né? Nossa aula de número 38. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, o quê? Ó, humanas, ciências humanas. Pró-Maria mais uma vez aqui, junto com esse terceiro ano maravilhoso. Bom, vamos começar, né? Ó, já falamos aí sobre vários espaços da nossa cidade, só que hoje vamos falar de alguns espaços específicos e sobre coisas que vocês podem fazer. Vamos só dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Alguém aí já foi nesse lugar? Conhece? Ou está olhando assim, está meio que desconfiando o local, mas não está tendo certeza ainda? A Pró Maria já foi aí, gostou bastante. Tá? Então vamos lá. Bom, a garantia dos direitos do cidadão em relação ao lazer está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no parágrafo terceiro do artigo 217, que exige do poder público o incentivo e promoção social do lazer. Pró, a senhora disse que ia falar sobre os espaços da nossa cidade. O que é que essa lei aí, esse artigo, o que é que essa tal de Constituição aí tem a ver com a nossa história? Pois é. Bom, Constituição é um livro que tem lá todos os nossos direitos e deveres. Pois é, não estamos aqui no Brasil assim à toa, né? Temos que seguir algumas leis, não é isso? Olha, não pode isso, pode isso, você tem o direito a isso. Por exemplo, todo mundo tem direito a o quê? A saúde e educação e tem que ser garantida pelo poder público. Exatamente por isso que vocês, crianças aí, têm o quê? Direito à escola gratuita, não é isso? Bom, é isso aí que diz lá na Constituição. Bom, e que direito é esse aí a lazer, professora? Pois é, lazer é o quê? A diversão. É só a gente dar uma olhadinha aí nessa imagem. Então, todos nós temos o quê? Direito ao lazer. E isso tem que ser assegurado pelo poder público, ou seja, pelo Estado, pelo município, pelo Estado e pelos órgãos federais. É, e vamos falar aqui sobre lazer agora. Bom, o lazer é um direito social, assegurado pela Constituição Federal, como a Pró falou, a todos os cidadãos, tá? Não importa se é muito rico ou se aquela pessoa não tem condições. Bom, contudo, a atual organização da sociedade, seus modos e jornadas de trabalho sem limites, acabam meio que privando aí o trabalhador deste, né? Deixe o quê? Deste momento de lazer. Afastando cada vez mais da vida social, do convívio com o mundo extra-trabalho. Então, é comum vocês terem ouvido aí dos responsáveis de vocês, poxa, hoje eu não posso, tô cansado, tô trabalhando. E aí acaba que esses momentos de lazer vão ficando cada vez mais escassos. Como assim mais escassos? Eles vão o quê? Diminuindo e vai diminuindo e vai diminuindo. Pois é. Por que isso? Porque a cada dia que passa, né, os responsáveis por vocês precisam trabalhar mais e mais pra pagar conta, pra pagar moradia, pra dar uma vida muito melhor aí pra vocês. E aí isso que ele fala, olha, essa jornada de trabalho, essas horas excessivas de trabalho, mas, né, o governo, né, os governantes, de modo geral, prefeito, governador estadual, né, o governador e o presidente, eles têm que assegurar que todos tenham esses momentos de lazer. Por quê? Porque o lazer, ele dignifica, proporcionando um tempo, né, pra si, com a família, com amigos e para participar da sociedade. Então, o homem, né, o homem, né, todos nós precisamos desse momento de lazer, desse momento com a nossa família, com os nossos amigos e com a sociedade de modo geral. E esse aí foi um grande problema, né, no período aí da pandemia. Por quê? Porque todo mundo ficou apreensivo. Poxa, não vou poder sair, não vou poder estar com outras pessoas, né, estar presencialmente, né, os eventos de modo geral, as pequenas ou grandes festas, as idas ao parque, os passeios, idas à praia, tudo isso aí foi proibido em virtude da pandemia. Por quê? Porque não poderíamos estar aglomerando. E nesses espaços, né, parques, cinema, praia, em todos esses locais, existia o quê? Ó, uma grande concentração de pessoas e, obviamente, elas ficavam aglomeradas e o vírus poderia aí passar para o maior número de pessoas, né? Então, aí todo mundo no início ficou muito apreensivo e muito preocupado. Bom, muitas pessoas estressadas. Bom, vamos falar sobre a nossa cidade aí e sobre os locais de lazer. Será que aqui em Feira tem locais de lazer? Será que tem locais aí pra gente passear? Pois é. Feira de Santana é uma cidade, gente, no interior da Bahia. E é chamada de Feira pelos íntimos. Se engana, né, quem acha que Feira é uma cidade pequena só por ser do interior. Pois é, Feira. Olha só, é só a gente olhar aqui essa imagem pela linha do horizonte aqui, ó, essa linha que seria o finalzinho. Ainda assim, vemos aí o quê? Várias construções. Então, Feira é uma cidade do interior, no entanto, ela de pequena não tem nada. Porque, na verdade, nossa Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa da Bahia. Além disso, a cidade de Feira de Santana é um relevante ponto turístico, né? Com muitas atrações, com monumentos e feiras interessantes. Inclusive, Pró-Maria aí apresentou vários, né, desses pontos turísticos, dessas atrações, desses monumentos, dessas feiras. Estamos falando aí, né, sobre Feira de Santana há alguns dias. E eu acredito que vocês, assim como Pró-Maria, quando estava estudando aí pra apresentar esse material pra vocês, tenham percebido vários locais que vocês não conheciam. Não deu aquela vontadezinha aí de conhecer, não? Olha, esse local eu nunca fui. Poxa, tenho uma vontade de ir. Bom, aí a Pró trouxe, né, uma... Essa imagem aqui. E aí, essa escultura, ela ficou... Ela está ali ainda. Eu acredito que ela ainda esteja no cruzamento, que não é mais um cruzamento, né, a trincheira aí da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Eu amo Feira de Santana. Né? Então, assim, esse é o espírito da maioria dos feirenses. Amamos a nossa cidade. Amamos ela com todos... A amamos, né? Amamos ela não, que amamos ela é errado. A amamos com todos os defeitos e qualidades que a princesa do sertão tem aí, né? Vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre Feira. Bom, você conhece os lugares de lazer da nossa cidade? O que a Pró acabou de falar? Será que todos os locais que a Pró tem apresentado aqui, vocês já foram? Vale aí, né? Anotem os locais que vocês têm desejo de conhecer, porque vamos precisar deles aí nessa aula de hoje. A Pró falou sobre vários, né? Sobre o casarão, né? Ou dos olhos d'água, sobre a biblioteca municipal, não foi isso? Mostrou aqui esculturas, vários locais de feira. Mas, todos aqueles que a Pró mostrou, vocês conhecem? Tem vontade, tem algum local que vocês sabem que existem, mas que vocês ainda não foram? Pois é, vale a pena. Bom, vamos falar aqui, né? Sobre o Parque da Cidade Freijosé Monteiro. O Parque da Cidade está localizado numa área privilegiada de Feira de Santana. É um verdadeiro paraíso ecológico, onde a natureza, o conforto, a diversão e o bem-estar manifestam perfeita harmonia. Por que a Pró vai falar sobre o parque aqui da cidade Freijosé Monteiro? Porque é uma área de preservação, gente. Você sabe o que é uma área de preservação? Pois é, para quem não sabe, vale aí a pesquisa. Bom, a maioria de vocês conhecem aí esse espaço como apenas Parque da Cidade, mas o nome completo dele é Parque da Cidade Freijosé Monteiro. E, realmente, a primeira vez que a Pró esteve no Parque da Cidade, eu fiquei maravilhada. Maravilhada, porque é um local com área verde enorme, com vários espaços para vocês se divertirem, tem um lago. É muito, muito bonito. Vale a pena o passeio. Bom, aí a Pró trouxe aqui esse mapa. Vou fazer uso aqui da setinha de Pró e Anny, que é a Pró do primeiro ano. E aí, aqui, na verdade, é um mapa que vocês podem encontrar, certo? Lá no blog, acreditem, o parque, ele tem um blog, e aí ele traz lá várias informações sobre o local. E aí você vem por aqui, você entra aqui pela entrada do Peracete, e aí você entra aqui, tem um estacionamento que fica aqui. Aqui, ao fundo do estacionamento, existem quadras, não é isso? Olha, que são essas aqui, quiosques, aqui tem um parque infantil, tem uma praça também, tem um reservatório de água. aí tem um outro estacionamento, mas que é para estacionamento de serviços. Aqui, né? Já que no finalzinho tem esse quiosque. E percebam que existe uma pista que dá a volta ao parque, tá vendo? Pois é. Bom, quando você entra, à sua direita, né, tem essa parte verde aqui, que é o orto, e aí tem umas quadras de areia, tem uma área que é destinada para feiras e eventos, não é isso? Ó, uma ciclofaixa, que é para as pessoas andarem aqui de bicicleta. Tem o centro administrativo, que fica aqui, tá vendo? Ó, o centro administrativo. Tem aqui uma ponte, né, uma fonte, tem uma nascente, tem tipo um, 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 um lagozinho que fica, um riachozinho, desculpa, que vai dar aqui nesse lago. E ó, é um espaço muito bonito, muito bonito de se ver. Nessa área aqui, tem uma espécie de deck, tá? Tem uns pedalinhos, e nesse deck aqui, você pode fazer fotos lindíssimas, olhar aí o pôr do sol, é muito bonito de se ver, tá? Então, a Pro já foi, já fez toda essa caminhada aqui, tirou várias fotos bonitas, muito bonitas. Vocês podem aí, entrar lá no, no blog, tá? E olharem de pertinho, aproximar, olha, onde é que fica a ciclofaixa? É aqui, olha, onde é a área de eventos? É aqui no meio, é aqui, e olhar tudo direitinho. A área de eventos, na verdade, é esse espaço aqui, tá, gente? A Pro acabou, tá escrita aqui, mas a área é aqui. As quadras de areia, que são essas aqui, tá vendo? E aqui é o quê? Tem equipamento de ginástica também, tem uma academia ao ar livre, certo? Então, você pode só fazer uma caminhada, você pode praticar aí atividades físicas, você pode fazer várias coisas. Vamos seguir. nesse parque da cidade aí, existem algumas atrações, né? Como quadras de vôlei, que a Pro mostrou, futebol de areia, campos de futebol, ciclovias e pistas de cooper, que é pra você, ó, fazer aquela caminhada massa, certo? Quiosques para piqueniques, aí, então, assim, ó, pega aquele lençol aí, dobra bonitinho, escolhe umas frutas, faz um suco, um sanduíche, né? Pega ali um pão, passa alguma coisinha e partir o parque da cidade quando abrir, ainda não abriu, quer dizer, até o momento da gravação, aqui não tinha, os parques ainda não estavam abertos. Bom, quiosque para piquenique, pedalinhos, parques, né, infantis e de ginásticas, além de uma linda área verde, perfeita para trilhas e caminhadas ecológicas, e muitas pessoas aí fazem ensaios fotográficos, tá? Bom, educação ambiental. O parque da cidade vem desenvolvendo diversas atividades, né, junto à comunidade, como visitas pré-agendadas de instituição de ensino fundamental, médio e superior. Então, as escolas aí, né, podem agendar visitas e levarem aí os alunos para conhecerem, né, as escolas, as associações de jovens e adultos e idosos, centros de apoio, ONGs, PSFs, empresas, clubes e igrejas. Então aí, várias pessoas podem visitar o espaço ou sozinhas ou em grupos, não é isso? E desenvolverem aqui, como ele fala, desenvolvendo diversas atividades. Reflorestamento. Você sabe o que é reflorestamento? Pois é. O reflorestamento é você, ó, replantar, plantar árvores ali para manter aquele local sempre arborizado. E o parque da cidade adquiriu cerca, né, de 1.900 mudas de espécies da Mata Atlântica, Caatinga e Semiárido que foram plantadas em diversas áreas do parque a fim de tentar recompor a vegetação natural. Pois é. Qual era a ideia? Olha, recompor essa vegetação. Então é o quê? Por quê? Porque é uma área de preservação. Obviamente que nem sempre tiveram aí esses cuidados com esse local. E aí agora existe toda essa preocupação. Certo? Vamos saber um pouquinho mais aí sobre esse reflorestamento. Bom, dessas, 582, né, foram compradas. As demais foram gentilmente doadas pela Agrovalo, Embrapa e Fundação Bradesco. Parte das mudas foram plantadas por alunos de escolas que visitaram o parque durante o ano leitivo de 2007. Estamos no ano o quê? Leitivo de quê? Ó, 2021. Quanto tempo tem isso? Será que essas árvores cresceram? Pois é. Hoje, né, pro Maria e pro Suzana, nós fomos olhar, não foi pro? O pezinho de feijão. O nosso pezinho de feijão e ele está crescendo, gente. E o de vocês, como é que está o nosso aqui, né? Porque o tempo, né, é diferente. O nosso já está grandinho, já está... Daqui um dia ele vem visitar vocês aqui. Tá bom? O Parque Municipal Erivaldo Serqueira é um outro parque que, inclusive, a Pró tem um hábito até um pouco maior de fazer visitas, né? Ele é chamado aí de Parque Municipal Erivaldo Serqueira, que é o nome de um radialista, né? Foi em homenagem a um radialista. Ou Parque da Lagoa, ou ainda Parque do Geladinho. Só que, quando a gente fala Parque da Lagoa, algumas vezes, a gente até acaba confundindo com aquele outro Parque da Lagoa, que tem o jacaré e aí tem aí Ah, não, Parque da Lagoa do Centenário, que a Pró, às vezes, já falou até aqui com vocês, ah, aquele do centenário que fica próximo à Estação da Música. Pois é. Ele fica situado na Avenida José Falcão da Silva, no bairro Paraunas, e agrega diversas opções de lazer com o fundamental incentivo à sustentabilidade e até mesmo à cultura. A gente já viu aqui, né? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Vamos lembrar aí, bora? O que é sustentabilidade? Bom, o espaço, né? Conta com pistas de cooper, parque infantil, aparelhos de exercício físico, bancos, quiosques, né? Com vendas de lanche e animais como peixes, patos, frangos d'água, não é isso? Marrecos, cisne e pássaros. Acrescentando aí, temos jabutis, né? Que passeiam lá. Então, assim, esses animais, eles andam livremente pelo espaço. Você não pode pegar nenhum desses animais e você deve cuidar, né? Cuidar deles. Pode alimentar. Existem pessoas, né? Que vão aí para esse parque da Lagoa jogar pão para os peixes, porque os peixes de lá são enormes. Pois é, já vi cenas fantásticas, né? Com aqueles peixes. Então, vale a pena a visita, vale a pena ir lá conhecer os peixes da Lagoa. Bom, o parque da Lagoa dispõe, né? De uma paisagem agradável proporcionada por um lago natural alimentado por uma nascente tendo ao centro uma ilhota. O que é uma ilhota? É uma ilha pequena. Para quem não sabe o que é uma ilha, é o que, ó? Uma poção de terra cercada de água por todos os lados, né? Bom, e essa ilhota, essa pequena ilha, né? Tem um acesso restrito por uma ponte. Então, você pode ir lá. Quem já foi, sabe que tem um acesso aí, né? Por uma ponte para essa ilha que fica aí no centro dessa lagoa. Pois é. Mas, ele fala aí, o acesso é restrito, ou seja, apenas algumas pessoas podem, né? Ter acesso aí a esse espaço. Bom, o espaço dispõe também de parquinho infantil, né? Para a diversão garantida da garotada e ainda equipamentos para ginástica, como a Pró falou. E, se assim vocês desejarem, vocês podem fazer alguns eventos. Olha, um piquenique, como lá no parque da cidade, um pequeno aniversário. E aí, você precisa, né? Obviamente, comunicar a administração do espaço. Lembrando que é um espaço público, como já ouvimos aqui, e ele deve ser cuidado e mantido por todos. Então, se eu vou a um espaço desse, eu posso jogar lixo no chão? Não. Posso quebrar alguma coisa? Não. É meu, é seu, é nosso. O espaço tem dono. E quem são os donos? Nós somos os donos, tá? Mãos da massa. E agora, o que vamos fazer? A Pró exemplificou para vocês aqui, né? Dois espaços da nossa cidade, e, obviamente, existem aí vários outros espaços de lazer. Espaços, né? Que podem ser aí destinar dentro do centro da cidade. Espaços verdes, como esses que a Pró mostrou. Existem outros locais, né? Mas o que é que nós iremos fazer daqui a pouco? Bom, primeiro, você vai precisar de lápis, material para colorir, informações de Feira de Santana e imagens de pontos turísticos de Feira de Santana. Pró, não tenho essas imagens. mas o que é que eu faço? Desenha, gente. Vamos aí, utilizando a criatividade e a imaginação. Pois é. Bom, e o que é que vocês irão fazer? A Maria vai fazer a mágica acontecer, tá? Por quê? Porque daqui a pouco iremos para a nossa parte, para a nossa parte prática. Vamos fazer aí um folder. O que é que é um folder? É um informativo sobre os pontos turísticos da nossa cidade. A prova vai ensinar a dobrar, a colorir. E vamos ter aí, inclusive a Pró não vai utilizar essas imagens. A Pró vai desenhar juntamente aí com vocês. É. Bom, e vamos falar aí, né, sobre espaços, né? Qualquer espaço, pode botar qualquer espaço nesse meu folder, Pró? Você pode, mas vamos focar aí, dar uma atenção especial aos espaços, o quê? Olha aqui, a Pró falou aqui de reserva, que são espaços específicos, reservas ambientais que precisam de cuidados diferenciados como esses parques aqui. Tá bom? Então, a mágica vai acontecer para a Maria. Vai ali, volta já. Olá! E a mágica aconteceu. Nessa parte prática não teremos participação de Pró Susana Pela Esculhambar, que a nossa brincadeira não vai aparecer aqui. Tá, Pró Susana? Não adianta pedir. Tá? Então, o que é que vamos fazer aqui? Gente, ela até agora está rindo. desde quando? Ó, desde a outra aula que a Pró Susana está rindo. Pois é. Vamos fazer um folder. O nome disso aqui, tá? Muitas pessoas chamam de folder, é panfleto. Você pode fazer como você, né, preferir. Bom, vocês provavelmente vão lembrar aí pelo formato que a prova vai fazer. A gente vai dividir aqui esse papel em três, tá? Eu posso só dobrar e ir juntando aqui as partes, né, até conseguir. Ou, né, eu posso simplesmente utilizar uma regra. A Pró aqui dobrou, tá vendo? Foi dobrando em três partes, ó. E aí passou a unha aqui bem forte pra marcar aqui. Tá vendo aqui? Olha só a divisão. Ó, tá vendo? Parece até aqueles mapas, né? Você pode fazer assim ou você pode, ó, simplesmente puxar aqui essa parte, colocar pra dentro e fazer assim. E quando abrir, tem um mapa aqui dentro. E o que é que é isso? Tá? Existem várias áreas, várias áreas da nossa cidade aí de conservação ambiental. Logicamente, né, se é uma área de conservação ambiental, elas precisam ser protegidas. A Pró trouxe aí pra vocês na aula de hoje, até com a mão suja ainda de tinta da última aula. A Pró trouxe aí pra vocês, né, na aula de hoje, dois locais, né, bem interessantes da nossa cidade. Dois parques, o Parque da Cidade e o parque lá, né, da Lagoa do Geladinho. Que fica ali no próximo ao centenário na Avenida José Falcão. Mas existem outros locais, tá? Existem lá uma bica que fica lá em Humildes, que não é um local de preservação. Mas é um bom lugar de lazer e a família que é dona ali do local, né, Pau Seco o nome do lugar. É um local muito bonito, vale a pena vocês irem, né, bem interessante. Existem outros locais na nossa cidade também. E aí, cabe a vocês agora pesquisarem para fazer esse material aqui. A Pró dobrou o papel e o que a gente precisa, né, desse papel aqui que pode ser um papel ofício, um pedaço de cartolina, material de colorir. Trouxe reforço aqui do Hidrocor para não passar vergonha. outra vez, lápis de cor, tá, a Pró trouxe aqui. E vocês podem também ter o quê? Fotos da cidade. Pró não tem como fazer impressão de foto. O que você pode fazer? Desenhar. A fotografia existia desde sempre? Não. Em algum momento as pessoas precisavam o quê? Fazer desenhos. E quanto mais você pratica o seu desenho, melhor ele fica. Não é isso? Lembra lá da nossa aula de artes quando a gente falou sobre desenho de memória e desenho de observação? Vocês podem utilizar agora um desenho de observação. Obviamente, a prova é utilizar uma canetinha que vocês devem utilizar um lápis. Por quê? Errou, apagou. Quero falar aqui sobre um ponto turístico, vou falar aqui sobre a Lagoa do Jacaré. Não, eu moro lá para o lado de São Roque, lado de Jaíba. Quero falar, né, sobre um local bem legal que o pessoal faz trilha, uma cachoeira que tem ali. Posso colocar aqui. Ah, não, eu moro lá na Matinha e quero falar sobre um local que não é preservação ambiental, mas é muito bonito. O Espoção, por exemplo. Quero falar sobre o Rio Pujuca, que passa lá em Ticuaro Sul e que tem lá um local que dá para você visitar direitinho. Tem vários locais. Viram só quantos locais massa que a próxima falou aqui? Pois é. Então, você vai começar. Bom, se aqui, né, logo no início, dobrei aqui, não importa se essa parte aqui vai ficar para aqui ou se você vai dobrar para as costas. Você tem que ter a capa, não é isso? Aí você vai escrever aqui, olha, é o quê? O Manual Turístico é um Guia Turístico. Se é um Guia Turístico, eu tenho que dizer o endereço, não é isso? Como eu faço para chegar lá? Então, coloca aqui, vou escrever. Guia Turístico. Vou abrir o outro hidrocor, né? Vamos ver agora como é que está esse daqui. Está um pouquinho melhor. Se não tiver, vamos de canetinha. Ó. Está um pouquinho melhor. Guia. Aí eu vou começar. Guia. É um Guia o quê? Turístico de Feira de Santana. Aí eu vou colorindo. O importante, gente, é vocês utilizarem sempre a imaginação de vocês e a criatividade. Ó. Turístico. E sempre atento, né? Para as palavras que vocês irão escrever. Tá? Olha a escrita direitinho, vê se está tudo certo. Guia Turístico de onde? Vamos botar aqui. Ó. Guia Turístico. Ó. Dá. Meu dá ficou meio esquisito, né? Mas tudo bem. Dá. Vou botar da Matinha. Gosto da Matinha, sou de lá. E vou colocar aqui. Ó. Ó. Matinha, tá? Matinha o quê? Ó. Feira de Santana. Por quê? Porque a Matinha fica onde? Feira de Santana, não é isso? Ah, Pró. Achei que a capa não ficou legal. Olha só o que a Pró fez aqui. A iluminação acaba não... Eita, a iluminação não é nada. Está vendo aí? Mais ou menos, acho que dá... Nossa, meu ringue lá, isso aqui está numa potência que misericórdia, viu, senhor? Bom, e aí vocês vão começar a colorir. Posso usar lápis de cor, posso usar hidrocor, e aí, ó, vou começar a pintar aqui. Comecei. Vocês têm todo o tempo do mundo. Obviamente que Pró Maria não tem todo o tempo do mundo, né? mais... Não quero competir com o Pró Susana com quem vai pintar mais rápido que é para ela não ganhar de mim. Entendeu? E eu ficar com a minha cara aqui mexendo de novo. Ó, e a Pró está pintando. Pintou aqui de verde. Ó, e posso desenhar florzinhas, não é isso? Desenhei uma florzinha, vou fazer o miolo aqui da minha flor azulzinha. E aí eu posso desenhar uma placa de verde escrito, mas aí, para poder fazer o meu guia turístico, eu preciso fazer o quê? Pesquisar sobre esse local. Então, o que é que eu sei sobre a matinha? É isso? Então, eu vou lá, vou pesquisar e vou começar a escrever aqui. Eu vou só escrever, escrever, escrever? Não, eu vou escrever, vou desenhar. Então, o que foi para falar? Pode falar sobre o quê? As lagoas, né? Que tem lá na matinha. Pode falar do quê? Da emancipação política. Quem é o padroeiro da matinha? São Roque. Então, eu posso colocar aqui. Olha, tem a festa de São Roque. Quem são as pessoas importantes aí do distrito de matinha? Olha, professora Pucélia, que foi a primeira professora lá do distrito. Viram que eu sei um monte de coisa da matinha? Pois é, então, eu vou colocar todas essas informações aqui. Se eu puder fazer impressão, eu colo as minhas imagens, eu coloco aqui, ah, foto da professora. Embaixo, eu vou colocar quem é essa pessoa? Quantas escolas tem? Por que você tem que conhecer a matinha? Porque é um distrito muito bacana, tá? E, obviamente, que todos os distritos da cidade são importantes, mas a Pró tá falando sobre o que ela conhece com propriedade, porque ela é de lá. Então, aí eu vou fazer o quê? O meu guia turístico. Depois que eu terminar todo o meu guia, que eu escrever tudo aqui da minha pesquisa, eu vou fazer o quê? Olha, mostrar pra minha professora, pro meu professor, e dizer, olha que bacana. E compartilhar com os meus colegas, porque, às vezes, eu conheço sobre isso aqui. A outra pessoa, não. Então, por exemplo, Pró, Suzana? Você conhece a matinha? Pouquinho, tá vendo? Então, você sabe dessas coisas que eu falei sobre a matinha? Tá vendo só? Então, eu posso falar, inclusive, aqui, sobre a quixabeira da matinha. Coleirinho da Bahia, não posso? Dona Chica do Pandeiro, que são locais, ó, um local bacana pra se ir na matinha. Associação Coleirinho da Bahia. Então, tem o quê? Várias coisas que vocês podem fazer que eu vou colocar no meu guia turístico. Se um turista chegasse lá, ele iria ficar interessado em conhecer esses locais. A mágica vai acontecer, tá? E a gente vai voltar, né, pro nosso ambiente normal pra que a pobre possa se despedir aí de vocês. Tá bom? E aí, gente, que bacana, né? Não deixem de fazer a atividade, tá? Façam aí o folder de vocês, o mapa turístico, como vocês quiserem. A Próinco Trive falou aí de alguns locais que vocês podem, né, olha, depois chamar os responsáveis de vocês para visitar. O importante é o quê? Fazer a atividade. Ó, nossa aula, infelizmente, está chegando ao final. Vamos aos recadinhos, não é isso? Lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. Principalmente, se o quê? Saiu pra alguma atividade de lazer, se protejam, tá? Álcool em gel, máscara. Chegou em casa, lava logo a mão, depois, ó, aquele álcool em gel lindo e maravilhoso pra o quê, ó? Manter todo mundo protegido, pra se manter protegido e manter as pessoas que você ama também. Um beijo enorme, de Pró Maria, e até a nossa próxima aula. E até a nossa próxima aula. Tchau.